Música Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer uma receita de bolo que em algumas regiões são chamados, as pessoas chamam de outro nome eu conheço também como bolo liso, bolo mole, bolo de leite e você, conhece como? Então, se está gostando já dessa receita, porque ele fica uma delícia e eu vou confessar para vocês, vocês conhecem a minha vida aqui no canal, muitos e sabem que eu compartilho tudo com os vizinhos mas esse bolo eu vou comer sozinho, porque verdadeiramente é uma delícia bolo mole, receita passo a passo para você, partiu, receita! Para começar, você vai precisar de farinha de trigo e sabe qual é a quantidade? 230 gramas, viu? Peneira, hein? Açúcar, você vai precisar de 150 gramas, açúcar refinado e aqui eu tenho leite, gente, leite de temperatura ambiente, viu? Você vai precisar, sabe de quanto? Você vai precisar de leite, 350 ml leite de coco, 250 ml, a marca da sua preferência aqui eu tenho margarina ou pode ser também manteiga o ideal é manteiga para ficar saboroso, viu? 100 gramas, leite condensado leite condensado, uma caixa, viu? 395 gramas e ovos, 3 ovos ou 150 gramas liquidificador e uma forma retangular 20 por 30 vamos para o preparo então? Muito bem, agora é só prestar atenção no passo a passo porque essa receita, gente, ela é feita no liquidificador fica muito fácil, forno 180 graus, 10 minutinhos já aquece o forno e ó, você vai amar porque fica top e não vai fermento, viu? Então, quando terminar esse vídeo vem aqui embaixo que você vai ver a receita passo a passo e se você ainda não foi inscrito aqui no canal tá dando mole, são para mais de 1500 conteúdos aqui feito com o maior carinho vem aqui embaixo, clica no botão, inscreva-se e não esquece, acione o sininho de notificação para você saber de tudo o que acontece aqui em primeira mão Muito bem, gente linda, aqui no liquidificador eu começo com o leite, tudo em temperatura ambiente, viu? Ah, e se você quiser colocar 100 gramas de queijo parmesão ralado a receita vai ficar uma delícia, viu? Mas eu gosto desse bolo assim tradicionalmente, coloquei o açúcar agora vamos colocar os ovos, clara e gema ovos também, hein? temperatura ambiente, leite de coco Hum, essa receita me encanta, gente leite condensado, tô falando sério é uma receita maravilhosa o bolo fica incrível e sabe aquele bolo? dá sempre vontade de comer mais mais, mais é esse daqui eu conheci pela primeira vez na casa de uma amiga como bolo mole, parece aqueles bolos da roça delicioso, fantástico, ó manteiga ou margarina também na temperatura ambiente cuidado na hora de colocar no liquidificador senão vai enjorrar tudo bom, eu vou dar uma leve batida pra misturar todos esses ingredientes aí logo depois eu venho com o trigo, tá? já vai dando aquele joinha aí se você ainda não deu porque senão você esquece que eu sei prontinho, aqui é tudo vapit-vupit já bati, agora você vem acrescentando eu vou colocar metade da farinha de trigo deixa eu pegar aqui uma colher vou pegar metade da farinha e vou colocar, ó um pouquinho de trigo e aí eu bato depois mais um pouquinho, ó coloquei a metade, pronto aí depois eu termino, ó com esse restante que sobrou vamos lá? só mistura, não bate muito não, tá gente? o trigo misturou coloco o restante pronto, misturou agora o restante do trigo dá logo aquele joinha, hein? senão você acaba esquecendo muito obrigado pela sua participação aqui no canal se não for inscrito se inscreva compartilha aí no LinkedIn no Instagram no Telegram me siga no receitas de Alexandra Larcão lá no meu Instagram pronto agora é só bater mais um pouquinho essa forma é uma forma retangular tá? 30 por 20 tá? pode fazer numa forma redonda também olha como vai ficar bem lisinha ou melhor como ficou bem lisinha essa massa, gente olha pra isso, ó agora é só levar ao forno que o já tá pré-aquecido 180 graus vai ficar em média de uns 40 45 minutos daqui a pouco eu te mostro viu? não sai daí não muito bem, pessoal olha como é que ficou o nosso bolo liso ou bolo mole como você queira chamar gente ficou 40 minutos no forno e pra deixar ele coradinho assim por cima eu adicionei mais 8 minutos de grill tá? se você não tiver ele vai ficar um pouquinho mais clarinho mas o que importa é a delícia gente, ó pode nem parecer assim um visual tão espetacular mas eu vou te falar ele vence no sabor eu vou te mostrar isso aqui, ó todo mundo vai amar eu provei ele vou falar pra vocês eu provei ele eu provei ele quente eu gosto muito já tirei um pedação aqui quando ele tava quente e agora eu vou provar ele frio, né? eu gosto dele gelado também gente, ele vai te remeter a um pudim mas eu vou te mostrar por dentro olha isso aqui ele é muito melhor tchau tchau gente, bolo ficou incrível se você gostou muito dessa receita vem aqui embaixo anota tudo direitinho e faça, viu? e se você ainda não me segue lá no meu Instagram receitas de Alexandre Larcão também gente boca cheia d'água aqui vizinhos que me perdoem mas essa é a minha receita preferida meu café da manhã meu café da tarde obrigado gente te vejo em um próximo vídeo hein? tchau agora eu vou comer mais um pedaço dessa delícia ó se vou o nome desse amigo é Jesus conheço alguém que mexe mais quanto mais que você conheço alguém que vai mudar a sua história ele te faz sorrir e cantar o nome desse amigo é Jesus é Jesus